Fridense, bora dançar Todo mundo é caitinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina Well important Carolina Revelation Carolina Ela espera o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende logo o fogueirão É o porra com pagode dominando o paredão Quando o vulcão subir o Carolina for no chão Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o trem Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem Carolina Carolina Luiz, o poderoso chefe Carolina, vai do chão Carolina Vai do chão Carolina Vai do chão Carolina Carolina Vai do chão Carolina Equipo Aeroma Quero que ela tem Olivia Obrigado.